Muito bem, você confere agora os resultados do esporte neste fim de semana para os times da nossa região. Pelo brasileiro da Série B, o Guaratinguetá venceu o Asa por 2x1 e deixou a zona de rebaixamento. No Campeonato Paulista de Futebol Feminino, o São José venceu o Paulista fora de casa por 3x0 e lidera o Grupo 2. Já o Taubaté, eliminado, perdeu para o São Caetano em casa por 6x2. E no Paulista de Basquete Masculino, o Jacareí foi derrotado pelo Palmeiras. 86 a 74. E o São José manteve a liderança ao lado de Bauru e Paulistano ao vencer fora de casa a Liga Sorocabana por 78 a 71. Vamos começar falando do Brasileirão da Série B. O Guaratinguetá venceu o Asa, foi sensacional 2x1, fez dois gols no primeiro tempo e agora saiu da zona de rebaixamento. Dá uma respirada, né, Carmo? Mas não pode bobear, né? É, pelo menos o Guará, ele está brigando nesse momento apenas e tão somente para não cair, para fazer um campeonato de recuperação, subir ali da parte de baixo da tabela, dar uma estabilizada, ficar um pouco mais acima. E aí, pelo menos em casa, quando ele pegou dois times que brigam diretamente com ele por sair dessa fase ruim, ele ganhou. Ganhou do ABC e agora ganhou do Asa, precisava ganhar de qualquer maneira. Conseguiu subir um pouco mais, em que pese está dois pontos só acima da zona de rebaixamento, mas conseguiu fazer aquilo que era mais do que necessário, ganhar o jogo no sábado. O segundo gol na verdade foi já no segundo tempo, né? Fez 1x0, fez 2x0 e já nos acréscimos tomou um gol do Asa que não atrapalhou. Aí já acabou o jogo. O duro é que o Guará já viaja hoje para o Ceará, para a Fortaleza, onde amanhã ele abre mais uma rodada do campeonato, enfrentando o Ceará. Fica meio estranho, né, Carlos? Muito apertado, muito apertado. Se fosse, se ele tivesse jogado na sexta, tudo bem, ainda teria o sábado para descansar e tal. Agora ficou apertado. Fazer o quê? A tabela está marcada, ele já joga amanhã contra o Ceará na abertura de uma nova rodada lá em Fortaleza. Mas fez a parte dele e dá uma respiradinha no campeonato. Amanhã o Ceará tem o mesmo número de pontos do Guará. É jogo interessante para o time, pelo menos, conseguir um empatezinho lá. O ideal seria a vitória. Aí dava uma boa aliviada, né? Já no basquete, o São José venceu mais uma vez, venceu a Liga Sorocabana. Foi um jogo difícil, né? A pontuação ficou ali pertinho, mas conseguiu vencer, né, Carlos? Era um jogo mais difícil. Nesse começo, é um dos jogos mais difíceis do São José, porque a Liga Sorocabana tem um bom time, está com um outro jogador mais experiente e lá em Sorocaba é mais difícil de ganhar. O São José conseguiu uma bela vitória, acho que foi 7-8, 7-1, né? É isso aí, né, que a gente mostrou. Uma vitória importante até para dar moral, porque quinta-feira tem aquele confronto que está todo mundo aguardando. São José e Bauru, que ao lado do Paulistano, como foi dito, lideram o campeonato com cinco vitórias e uma derrota. E quinta-feira tem São José e Bauru no ginásio Lineu de Moura. Vem aí o Murilo, né, jogando pelo Bauru. Ele que até pouco tempo atrás jogava pelo São José. Vai ser o grande teste para o time José, vamos ver se já voltam alguns jogadores, quem é que o técnico Regis Marrela já vai poder usar. E o Jacarei segue com a sua dificuldade, que a gente já sabia que ia ter. É, está batendo na trave, né, cara? Não está conseguindo pontuar bem, mas está chegando perto, mas está difícil, né? E o Palmeiras está fazendo um bom campeonato, então foi um resultado normal. Está certo, ó. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar muito mais do esporte da nossa região para você. E tem técnico novo no Taubaté, hein? A gente volta já.